InSortable impaciente Atenção Foi dada a partida para o sexto par Partida regular McLeod lá por fora toma a ponta Meio corpo, um corpo inteiro Wacken em segundo aparecendo lá por fora InSortable em terceiro Rugendas apanhando o quarto em quarto Blindado Niju em quinto Na sexta colocação o filho do dragão Em sétimo King V Oitavo Sorre e Sanhado Entram pela grande curva E McLeod é o ponteiro Meu corpo, um corpo inteiro Um de luz de vantagem Para Wacken em segundo Lá por fora em Sortable O quarto em terceiro Blindado Niju em quarto Na quinta colocação lá por fora Vai aparecendo o filho do dragão Rugendas corre em sexto King V em sétimo Oitavo por dentro o Sanhado Já vão se aproximando da curva de chegada Na ponta McLeod Contorna a curva de chegada Entram pela reta final McLeod é o ponteiro Um corpo inteiro Wacken em segundo Em Sortable O quarto em terceiro Rugendas em quarto Cá por fora vai avançando Blindado Niju Juntamente com o filho do dragão Pisar os trezentos Do vencedor E McLeod é o ponteiro Tem dois e três e quatro Corpo de vantagem Vai avançando Cá por fora Competidor número dois Blindado Niju Com o Insortable E lá por dentro E lá por dentro o Wacken Na luta pela segunda Na ponta McLeod Com três, quatro e cinco Isso eu vou falar Vão pegar só na ducha Cinco, seis, sete, oito Blindado Niju em segundo Cá por fora Insortable em terceiro Cruza uma faixa final McLeod Blindado Niju Insortable Rugenda